Eu vim de uma campanha muito dura, uma campanha onde muitas vezes eu me senti sozinho, me senti lutando contra Golias, sendo eu, Davi. Só que agora, depois de receber esse prêmio da Federação Nacional dos Policiais Federais, eu vejo e sinto que eu não estou sozinho. Vou assumir o meu mandato em 1º de janeiro de 2017, mas eu vou levar comigo a Polícia Federal, os meus pares, os meus companheiros, os meus irmãos de armas. Eu tenho certeza que o meu trabalho vai ser glorificado pela intensa companhia e parceria da Polícia Federal, da Federação Nacional dos Policiais Federais. Muito obrigado, 3 de agosto. Muito obrigado por tudo. Momento único na minha vida. Eu vou honrar cada voto de confiança, pode ter certeza. Brasília em Destaque Brasília 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 Brasília